Até 48% das espécies vegetais e animais do mundo estão em alto risco de extinção devido às alterações climáticas. O problema já afeta metade da população mundial, especialmente no hemisfério sul e em pequenas ilhas, uma realidade bem patente no relatório do Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas da ONU. O documento alerta para as terríveis consequências da inação, Deborah Roberts, membro do Painel e especialista em áreas urbanas e clima, afirma Estas potenciais mudanças irreversíveis nos ecossistemas começam a minar a subsistência humana e começamos a enfrentar uma ameaça existencial, não apenas para a natureza, mas para as pessoas que dependem da natureza. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, diz que o relatório é um atlas de sofrimento humano e uma acusação condenatória de liderança climática falhada. O responsável pela ONU também advertiu que a nossa dependência contínua dos combustíveis fósseis torna a economia global e a segurança energética vulneráveis a choques e crises geopolíticas.